Destaque agora, joga aqui no telão da informação, no telão da notícia do JI23, esse fato aqui, Operação Maria da Penha, 14 mil criminosos, agressores de mulheres que foram para trás das grades. Essa operação aconteceu em todo o Brasil. 7 horas e 6 minutos, vem comigo, solta o VT no telão da notícia. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. Essa ação foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de um mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Além das prisões, a operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. O objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar, e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre esse tema. Para nós estabelecermos uma política eficiente, é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números. Aliás, tem uma informação importante, e é por isso que a gente, com compromisso de levar a informação com seriedade, para você que nos assiste diariamente no JE23, Franca tem uma rede de proteção e de apoio às mulheres vítimas de agressão. Um dos serviços, inclusive, é o Escutativa, que tem apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo.